Voltei, meus amores, por favor. Tem como botar a câmera lenta, a produção, aqui pra esse momento, ó. Estou de volta, Brasil, e o que é arretado está começando nessa segunda-feira. E vai ser massa, minha gente. Tem muita coisa boa aqui, já queria dar boa tarde a vocês. Agradecer muito pelo carinho de todo mundo. Todo mundo mandou mensagem pra mim no Instagram, no Facebook, em todo canto. Então, eu queria agradecer a vocês pela preocupação. Estou muito bem, graças a Deus. E, minha gente, se cuidem, tá? Na minha família, todo mundo pegou Covid. Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha cunhada. Então, se cuidem, tá? Que tá realmente, tá muito difícil o corona. Agora os hospitais estão tudo 80%, 90% lotado. Então, minha gente, por favor, não é brincadeira, tá bom? Vamos se cuidar e vamos aproveitar a vida. Tchau. 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 Tchau.